Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma oficina promovida pelo COFECOM através do programa EAD para Economistas. Eu sou a professora e economista Renata Machado e estou como instrutora voluntária da oficina Negócios Sustentáveis e Empreendedorismo Verde. Nós teremos três aulas no decorrer desse mês de junho, que serão transmitidas tanto no canal do YouTube e vão estar disponíveis na plataforma EAD. No YouTube do COFECOM, tá gente? Lembrando também que material de apoio ao aluno vai estar disponível nessa plataforma. Vou compartilhar agora os slides para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Oficina Negócios Sustentáveis e Empreendedorismo Verde Aulão. Só falar rapidamente aqui da nossa programação. Serão três aulas, a de hoje, dia 17, teremos no dia 24, na próxima quinta, e no dia 30, vai ser no quarta, tá gente? Dia 30 de junho. Serão disponibilizadas, transmitidas no YouTube, do horário de 17 às 18 horas e também vão estar disponíveis na plataforma EAD, tá? Para quem não participou da oficina anterior, estão me vendo a primeira vez, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou doutoranda em ciências climáticas pela UFRN, possuo mestrado em climatologia e aplicações pela AOS, sou pós-graduanda em gestão de negócios pela USPESALC, e também em gestão tributária pela UniNASAL. Tenho graduação em biologia pela USPESALC, e sou economista pela UFC. Dentro das minhas experiências profissionais, eu já fiz análise de viabilidade econômica financeira, elaborando pleitos de incentivos fiscais e financiamento a longo prazo. Atualmente, eu atuo como docente do Estado e também coordenadora diária, além de desenvolver algumas pesquisas, tá? Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver esses três conteúdos, economia e meio ambiente, o que são negócios sustentáveis, e em preconceitos de empreendedorismo sustentável, empreendedorismo verde, empreendedorismo social. A gente vai verificar essas diferenças, tá bom? Vamos lá. Economia e meio ambiente, nosso primeiro tópico. Primeiramente, pessoal, eu gostaria que vocês observassem as seguintes imagens que eu coloquei aqui nesses slides, inclusive está no material de apoio de vocês, tá? E tentassem, gostaria que vocês tentassem verificar a relação entre as quatro imagens, o que elas têm em comum, tá? Temos aqui, primeiramente, essa imagem, vou dar um tempinho para vocês analisarem, certo? Primeiramente, temos essa imagem, título Ameaças à Caatinga, ao bioma, tá? Ao bioma Caatinga, certo? Percebem bem essa imagem. Agora eu vou passar para a próxima e depois eu explico o que cada imagem tem, o que está por trás de cada imagem. A importância aqui é, primeiramente, vocês tentarem identificar a relação que tem o fator em comum entre as imagens que eu estou apresentando. Passar para o próximo. Aqui é uma imagem, uma fotografia de um albatróis, né? Encontrado morto, um ator, dividido aí. Verifiquem essa imagem, tá? Tentem relacionar com o anterior e com as próximas. Passar para a próxima. Também aqui temos a indústria, né? Certo? Novamente, tentem achar, identificar o que tem em comum com as outras, certo? E por último aqui, é uma notícia do ano passado, que ficou bastante visível, né? Nas mídias, acerca das queimadas que aconteceram no Pantaná, tá? Que foi de... Cerca de 40% do Pantaná-Mato-Grossense foi queimado, né? Em 2020. Então, tentem fazer aí essa correlação. Vou voltar para o anterior e explicar o que cada um significa, tá? Vamos lá. Primeiramente, vocês vão identificar o fator em comum, vocês devem ter identificado que esse fator em comum seriam os impactos no meio ambiente. As quatro figuras, as quatro imagens, estão aí bem nítidas, dizendo que foi causado algum dano ao meio ambiente. Mas, e a segunda correlação? O que é que vocês podem e conseguem identificar nessas quatro fotos, né? Imagens. Vamos lá novamente, só para relembrar. Aqui a primeira, vamos para a próxima, a segunda, a terceira e a quarta. Além dos impactos negativos, tá? A gente pode também se identificar que esses impactos foram causados por alguma atividade econômica, né? Que explorou, de certa forma, direta ou indiretamente, os recursos naturais, tá? Ou estão explorando. E a pergunta que eu faço agora, para vocês também fazerem uma reflexão sobre essas imagens, seria a seguinte. Esses empreendimentos, ou essas empresas, ou esses modelos de negócios, adotam práticas sustentáveis? Estão adotando práticas sustentáveis? Provavelmente não, já que estão tendo impacto negativo no meio ambiente, tá? Só para vocês terem uma noção, nessa questão aqui da ameaça à caatinga, trata-se de uma desertificação que está acontecendo no bioma, certo? Bom, o principal agravante dessa desertificação é a própria degradação da vegetação nativa, tá? É ocasionada principalmente pela agropecuária, pelo consumo de lém e carvão para fins energéticos, que são oriundos de madeira, totalmente ilegal, exploração ilegal, tá? Para vocês terem uma noção, segundo relatório anual de desmatamento do ano passado aqui no Brasil, isso eu já estou falando dos 6 biomas, certo? O desmatamento cresceu cerca de 13,6%. Isso equivale a uma área nove vezes maior do que a cidade de São Paulo, tá? Desse total, 61% foi só na Amazônia, ok? Em relação ao crescimento, esse crescimento foi de 9% na Amazônia, 6% no Cerrado, 43% no Pantanal e 99% no Pampa, tá? Na Mata Atlântica foi de 125%. E um dado mais agravante é que 95% dessa área desmatada não tem autorização ou estão acontecendo em áreas protegidas ou estão desrespeitando o Código Florestal, tá? Nessa segunda imagem, lá na Trós, temos outra situação de agravante impacto ambiental, que é a poluição nos meios do oceano. Logo mais à frente, eu vou passar um trecho de um documentário que aprofunda mais essa questão da poluição dos oceanos por conta do plástico, principalmente por conta do plástico, tá? Vamos continuar. Nessa imagem, o que está por trás dessa imagem é a poluição industrial, né? A gente sabe que consiste das atividades realizadas pelas indústrias e aí vai englobar tanto os resíduos poluentes presentes no ar que vão se tornar nocivos à saúde humana, tanto à biodiversidade, tá? E o principal agente responsável por essa poluição, a gente sabe que é a própria queima de combustíveis que vai liberar os gases tóxicos na atmosfera. Dentre eles, aqueles gases que a gente viu na oficina anterior de efeito estufas que são de EE, aumentando aí a temperatura do planeta, ocasionando, por exemplo, em fenômenos climáticos extremos como secas, enchentes, furacões, dentre outros desastres ambientais, tá? Deixa eu ver o próximo. E, pra terminar a questão das imagens, né, tem aqui o próprio caso que aconteceu no Pantanal no ano passado com aumento das queimadas ocasionadas também pelo desmatamento e desmatamento ilegal, tá, gente? Vamos lá. Então, agora eu vou passar o vídeo que eu tô com o trecho do documentário e vai abordar um pouco mais sobre a poluição nos oceanos devido ao descarte, aos resíduos ocasionados principalmente pelo plástico, certo? e no material de apoio de vocês vai estar lá se vocês quiserem acessar, visualizar o vídeo na índra, que ele é mais de 20 minutos, é só clicar lá na palavra bem aqui que tá o link que direciona o vídeo no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí tchau, 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 tchau. é derrubado do mundo todo ano. Mais de 50% do marinho de debris, incluindo o plástico, vai para o ombro do mundo. Onde do mundo pode ir mais e não encontrar o plástico? 63 bilhões de galons de água é usado cada ano apenas para os Estados Unidos com plástico de água. Neste ano, cada pessoa no planeta usa e dispõe de 300 lb ou 136 kg de plástico. Plástico é maravilhoso porque é durável, e é terrível porque é durável. Apenas cada peça de plástico de plástico é ainda no planeta, em alguma forma ou outra. Plástico produzido este ano, é expectativa de mais de 300 mil tonne, de plástico de plástico de plástico de plástico, e depois de ir embora. Por 2050, quando a população explodir a quase 10 bilhões de pessoas, é expectativa de plástico de plástico de plástico de plástico. O problema com isso é que hoje, apenas uma parte do plástico que produzido é reciclado. O resto acaba em nosso ambiente e é coating o nosso país e o nosso océano como uma doença. Mais 80% do plástico de plástico leaks de plástico de plástico de plástico de plástico. e o nosso océano como um ciclo de plástico de plástico de plástico. de plástico de plástico de plástico de plástico. de plástico de plástico. de plástico de plástico. do plástico de plástico de plástico de plástico de plástico. de plástico de plástico. do plástico de plástico. de plástico de plástico. de plástico de plástico. plástico de plástico. de plástico de plástico. apresentada juntamente com o vídeo, mostra alguns dos impactos no meio ambiente ocasionados pela própria economia ou sistema econômico. Só para complementar, as queimadas no Pantanal em 2020 apresentaram cerca de mais de 26% da área do Pantanal sendo queimada. E isso faz com que esse bioma, que até 2018 era o mais preservado do país, fosse um dos mais vulneráveis. E uma das causas principais dessas queimadas naquele bioma foram as próprias secas, o aumento do desmatamento, o próprio crescimento do agronegócio e a diminuição da fiscalização por parte do poder público. Sendo que não necessariamente os fatores de mudanças no meio ambiente são exclusivamente oriundos das ações humanas, podem sim ocorrer em virtude de eventos naturais. Porém, há uma maior magnitude dessas impactos que são ocasionadas pelas ações antrópicas, e isso aí entra a questão do sistema econômico, a atividade econômica. No caso, e isso faz com que existam problemas ambientais, conforme Andrade vai nos falar, que esses problemas ambientais, incluindo tanto a mudança climática como a própria perda de biodiversidade, acabam sendo representando esses desafios à própria ciência econômica, onde faz necessário encontrar respostas ou soluções que apontem aí para uma relação mais harmônica entre a economia, o sistema econômico e o meio ambiente. Nessa relação do sistema econômico com o meio ambiente, Müller vai dizer que, ao contrário do que era defendido antes, que achava-se ou acreditava-se que a economia atuava independente do sistema natural, ele vai dizer que acontece justamente o contrário. O sistema econômico vai interagir com o meio ambiente ao explorar ou extrair os recursos naturais e também devolvendo esses resíduos. E como esse sistema econômico vai atuar em determinado espaço, ou no meio ambiente, ele vai acabar alterando esse espaço, esse meio ambiente, de uma forma considerável, por conta da sua expansão. Então, ele conclui que a economia apresenta impacto sobre o meio ambiente, através da função da escala, do seu tamanho e dimensão desse sistema e do próprio estilo de desenvolvimento, no qual esse estilo é o estilo dominante de crescimento econômico, que é o modo pelo qual esse sistema vai se expandir. No caso, quando se fala que o sistema, que a economia é um sistema que obtém do meio ambiente materiais a ser transformados no processo produtivo, desde a escola clássica, existia essa preocupação em saber solucionar esse conflito dos recursos naturais finitos e a impossibilidade de um crescimento ilimitado da produtividade. Porque, como os recursos seriam finitos, recursos naturais, isso ia apresentar-se como um empecilho à continuidade da expansão do sistema econômico. Porém, com a escola neoclássica, acreditava-se que, pelo avanço tecnológico, o meio ambiente não necessariamente, esse obstáculo do crescimento imposto pelo meio ambiente, não necessariamente seria mais um problema. Porque entendia que, mesmo havendo esses problemas decorrente da degradação ambiental, o crescimento econômico seria capaz de solucioná-los. porém, a partir do século XX, da década de 1960 e 1970, houve, o que a gente pode dizer, uma maior contestação ou contestação desses impactos ambientais na economia, causados principalmente pelo, a gente pode dizer, choque de petróleo, em 1970 e 1960, pela intensificação da poluição nos países industrializados. e interessante abordar que uma obra, um livro, que foi lançado em 1962, A Primavera Silenciosa, ele acabou sendo um dos grandes acontecimentos que alterou o rumo da história, vamos dizer assim, despertando a consciência ambiental. foi feito, escrito pela Raquel Carson, uma bióloga, onde ela falava sobre as consequências geradas na cadeia alimentar e na saúde humana pelo uso do diclorodifenil tricloretano, ou em outros pesticidas também, nas lavouras. E também houve estudos, estudos pioneiros, que, como o caso do próprio relatório, conhecido como os limites do crescimento, que falava sobre os impactos da economia, no sistema econômico, na própria, no meio ambiente. O próximo tópico é o que são negócios sustentáveis. Antes de entendermos o conceito de negócios sustentáveis, é interessante a gente entender como surgiu o termo sustentabilidade, que está atrelado diretamente com o conceito de negócios sustentáveis. Até a metade do século XX, por volta de 1960, da década de 60, as empresas ainda eram criadas e expandidas, sem aquela preocupação com o impacto tanto social quanto ambiental, inclusive os impactos por elas gerados. Então, no caso, o progresso ainda era visto como consequência de crescimento e desenvolvimento econômico. E aí, houve, então, a ampliação dos mercados consumidores, tanto do número de empresas, o que gerou um aumento nos resíduos e também no consumo de matérias-primas. ainda naquela percepção de que os recursos naturais eram infinitos. Só a partir da década de 1960, houve uma maior ênfase no quanto a questionar-se sobre o modelo, então, de desenvolvimento e os seus impactos socioambientais. E essas preocupações e discussões acerca do tema, principalmente relacionadas às questões ecológicas, deram início a várias organizações que trabalhavam com o tema ou que se preocupavam com o tema. Inclusive, foi onde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. A grosso modo, e eu vou explicar de uma forma melhor nos próximos slides, ele tenta integrar aí os pilares de social, econômico e ambiental, que vai também equilibrar a rentabilidade financeira e o crescimento econômico juntamente com a justiça e o bem-estar social, além da conservação ambiental e também o uso racional dos recursos naturais, certo? Então, temos aqui o conceito de negócios sustentáveis, esse novo modelo empresarial, onde os produtos e serviços vão se basear de forma integrada relacionados aos aspectos sociais, econômicos e ambientais, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. E onde essas estratégias têm que ir além, devem ir além da mera tecnologia, ou seja, tem que abrander todo o ciclo de vida de um determinado produto ou serviço da matéria-prima à sua destinação, tá? Dentre algumas características dos negócios sustentáveis adotados pela própria ONU, existem algumas principais, dentre as quais eu vou destacar aqui, que é ter uma relação baseada em princípios universais, onde a integridade vai ser um dos fatores que vão compor esse conceito de sustentabilidade, isto é, as organizações vão alinhar seus processos operacionais, respeitando aí as responsabilidades fundamentais na área do trabalho, direitos humanos, meio ambiente, dentre outros. Uma outra característica das empresas que vão adotar negócios sustentáveis é de dinamizar ações que apoiem a sociedade, ou seja, esses indicadores de sustentabilidade vão fortalecer a sociedade através da preocupação desses empresários, com fatores que vão além de sua estrutura. Cabe destacar aqui a escassez, a pobreza, a escassez de recursos, conflitos e a própria força de trabalho e instrução. Certo? Uma outra característica é se comprometer com a sustentabilidade no DNA corporativo ao nível mais elevado. Isso quer dizer que para atingir o objetivo de cumprir com a sustentabilidade ambiental vai depender da mudança na estrutura da empresa de uma forma mais elevada possível. ou seja, entende-se que aqui os gestores devem entender que ações sustentáveis não são adicionais, pontuais ao processo, mas sim vão ser uma atividade que deve ser incorporada no dia a dia de uma organização. Certo? Além disso, existe uma outra característica que é a publicação de relatórios anuais com as medidas que foram tomadas. Por exemplo, a ONU vai estabelecer aqui que uma das características das empresas que vão praticar sustentabilidade ou estão voltadas à sustentabilidade vai ser a geração desses relatórios que vão demonstrar então as estratégias criadas para atingir determinado objetivo. E por último uma dessas características seria incentivar o envolvimento com as comunidades locais, tá? Entende-se que aqui que o envolvimento das empresas no desenvolvimento da própria comunidade faz parte da sustentabilidade empresarial. Termo que a gente vai verificar juntamente com responsabilidade social, empresarial social na próxima aula, tá? Porque entende-se então que vai fortalecer a sociedade civil e vai reforçar os valores democráticos e cívicos também. No próximo slide eu vou passar um vídeo que fala mais sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. In september 2015, 193 countries met at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development. But what exactly is sustainable development and how does it affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies but not everyone takes into account the negatives that unbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. The sustainable development goals will help us to do that. Sustainable development is about the big picture. It's about improving the lives of everyone, everywhere, and achieving all these things together. But it's also about the details. That means we want economies to grow, companies to thrive, and people to have decent work. We want to create new, innovative technologies, but not by harming the environment. We want everyone to have access to nutritious food regardless of where they live. We want affordable and quality education for everybody, not just a few. We want freedom of speech, but we don't want that to mean violence. But how can we achieve all of this and where do we even start? Well, the 17 goals will mean member states alongside civil society stakeholders and major groups will be working together for the next 15 years, looking at ways we can do business differently so that everyone gains. With these 17 global goals as our guide, we can achieve sustainable development and live in a world where people and planet benefit. But we have to act now. this is the time for global action. To find out how you can get involved and learn more about the goals, go to www.un.com.br. Os objetivos do desenvolvimento sustentável podemos verificar no vídeo sobre os três pilares que norteiam o próprio desenvolvimento sustentável, que são social, econômico e ambiental. Então, para uma empresa, nesse contexto, para uma empresa se desenvolver de forma sustentável, ela vai precisar atuar de uma forma que esses três pilares possam coexistir e interagir entre si de forma equilibrada. Dentre as ações que uma empresa adote negócios sustentáveis pode promover, temos como benefícios sociais próprias ações sociais desenvolvidas entre os colaboradores, acionistas e a própria comunidade. Por exemplo, adotar programas educacionais, de formação de funcionários e qualificação de jovens, inclusão de pessoas, no que consiste ao benefício ambiental ou ao pilar ambiental, uma das ações que uma empresa pode adotar seria buscar proteção ambiental através do consumo consciente dos recursos naturais e também a redução dos impactos negativos que as atividades da empresa podem causar. No que consiste ao benefício econômico, uma das ações pode ser a participação dos clientes e comunidade, no desenvolvimento de novos produtos, como é que poderia ocorrer essa participação? Através das transparências das ações e valorização de todos como parte integrante para o sucesso de um negócio, dentre outros, certo? Aqui no próximo slide, a gente tem, não foi visto, talvez não foi visto no vídeo, temos aí os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que consiste em acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, acabar com a fome, alcançando a segurança alimentar e melhoria da nutrição, promovendo a agricultura sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, entre outros, certo? Então, nós agora vamos para o nosso tópico 3. E é empreendedorismo sustentável, verde e social. A gente vai entender melhor esses tipos de empreendedorismo. A gente sabe que empreendedorismo vai além de apenas o ato de abrir um negócio. O próprio Schumpeter relaciona empreendedorismo com inovação. E alguns autores consideram o ato de empreender como um processo dinâmico pelo qual se pode gerar mais riquezas. Então, a gente pode entender também empreendedorismo como um processo de criar algo novo, com valor, dedicando aí tempo e esforços necessários, que podem ser através de criação de um novo negócio, uma própria iniciativa. Como, por exemplo, aqui, uma nova organização empresarial, a expansão desse negócio existente, tá? Entre outros. A gente sabe também, vale reforçar, que o empreendedorismo sempre foi visto como um agente de transformação social, principalmente quando se fala de crescimento econômico. Temos alguns tipos de empreendedorismo mais conhecidos, como o empresarial, que esse tipo de empreendedorismo é o mais conhecido pelas pessoas, a forma tradicional de empreender, vamos dizer assim. E o mais comum também no nosso dia a dia, que ele está relacionado à criação de negócios, de novos negócios, e tem o objetivo aí de oferecer produto ou serviço que possuam ou demanda no mercado, tá? Temos também o tipo de empreendedorismo considerado corporativo. Ele está aqui voltado à atuação em corporações, isso é, principalmente em empresas de grande porte, né? Nesse caso, o empreendedor vai trabalhar dentro do ambiente corporativo para implantar as diversas práticas empreendedoras. Também temos o tipo digital, que é aquele modelo de empreendedorismo que está em constante, hoje, altamente constante expansão, e principalmente por conta da demanda, da grande demanda, nos dias de hoje. O objetivo desse tipo de empreendedorismo é atuar com negócios no ambiente online, que vai englobar aí uma infinidade de produtos com lojas online, e-books e infoprodutos, dentre outros. Também temos o que a gente considera por startup, né? Que são empresas de crescimento rápido e de base tecnológica, principalmente, e por isso tem uma expansão muito fácil. Aí elas podem ser empresas de diversas áreas que vão prestar serviços ou vender produtos, tá? Mas também a gente tem o empreendedorismo social, que eu deixei aqui mais destacado, porque ele acaba se confundindo com o que a gente entende por empreendedorismo sustentável e também empreendedorismo verde. Mas primeiro vamos falar aqui do social. Ele tem metas e os objetivos, que é fazer com que o negócio estejam voltados às questões sociais, tá? E é preciso sempre ter em mente que o benefício principal, o que vai ser beneficiado com o empreendedorismo sempre vai ser a sociedade, tá? Então aí algumas áreas vão costumar ganhar mais atenção que a outras, dado a relevância social. quando se fala de empreendedorismo sustentável, também conhecido como econegócios, né? E alguma literatura, alguns estudiosos consideram empreendedorismo orientado à sustentabilidade, ele vai ser definido com... utilizado para definir aí negócios que combinam geração de riquezas para o desenvolvimento responsável do meio social e ambiente. Lembrem-se, quando se fala de sustentabilidade, está relacionado às diretrizes do desenvolvimento sustentável, que estão baseados nos três pilares, quais são? Ambiental, econômico e social. Então quando se trata de empreendedorismo sustentável, ele está voltado a atender esses três pilares de uma certa forma, tá? Quando se trata de empreendedorismo verde, também conhecendo algumas literaturas por essa terminologia ambiental, empreendedorismo ecológico sustentável, eu vou deixar aqui entre aças, porque eles são semelhantes, mas não são iguais, tá? São conceitos que se complementam. Então acaba sendo aí uma vertente do empreendedorismo, quando se trata de empreendedorismo verde, para criar negócios, inovações, serviços e produtos que vão propor melhorias para a preservação do meio ambiente, tá? Então o que a gente pode de cara para diferenciar esses três conceitos, social, verde e sustentável, o que a gente pode ter em mente? Que quando se fala em empreendedorismo sustentável, ele vai ter ligação com essas outras duas áreas, que é a social e a ambiental, mas não são as mesmas coisas, tá? No caso do empreendedorismo social, ele se refere mais à preocupação com o entorno, com o social propriamente dito, que aí pode também entrar questões ambientais. Porém, o foco do empreendedorismo social é beneficiar a sociedade em quaisquer áreas, não somente ambiental, vamos dizer assim, certo? E no caso do empreendedorismo verde, ele vai sempre explorar basicamente, como objetivo principal, as oportunidades em negócios ligados ao meio ambiente. e o contrário é diferentemente do social, que é explorar negócios sociais, tá? Mas, nisso significa que não necessariamente, por exemplo, o empreendedorismo verde vai só ter essa preocupação de buscar soluções para diminuir o impacto ambiental em uma determinada localidade, por exemplo. Não, vai além. Ele pode também, ao passo que ele vai contribuir para minimizar esse impacto ambiental, ele também vai ter um ganho social, beneficiando de uma forma que vá além das questões ecológicas, certo? Então, a gente pode entender, por conta dessa aproximação de objetivos, que se tratam de negócios híbridos, certo? Que vão mesclar aí, mesmo que o objetivo principal do empreendedorismo verde seja as questões ambientais, mas pode ser que também faça aí com melhorias para, traga melhorias para a sociedade. E já no caso do empreendedorismo sustentável, ele abrange os três pilares do desenvolvimento sustentável. Novamente aqui, reforçando, lembrando para vocês, que é o social, ambiental e econômico, tá? Assim, tem esse empreendedorismo verde, né? Como um segmento de mercado focado em produtos e serviços que vão contribuir para soluções dos problemas ambientais. É também tido como uma forma de transformar, inovar, correr risco, mas sempre atendendo aos princípios de um desenvolvimento sustentável, focando aí na questão ecológica. E, assim, podendo contribuir para também a sustentabilidade, reforçando a competitividade das empresas, melhorando aí os indicadores econômicos e ecológicos, e também como uma forma de impulsionar esse crescimento das empresas que estão promovendo a sustentabilidade, tá? Então, um dos princípios do empreendedorismo verde, o empreendedorismo, é a redução de resíduos, sólidos, líquidos energéticos, redução das emissões de gases poluentes e os próprios gases de efeito estufa, redução na utilização de resíduos químicos e perigosos, dentre outros, tá? Eu trouxe aqui três modelos de negócios que são considerados o empreendedorismo verde, tanto na sua atividade fim como na atividade meio, ou seja, o produto e serviço utilizado são produtos necessariamente que vão ter um impacto direto, né? Na redução dos danos ambientais, como, por exemplo, aqui, uma sacola produzida de forma que seja biodegradável, ou seja, o produto final desse modelo de negócio tem essa pegada mais ecológica, vamos dizer assim, e esse viés mais voltado para a redução dos impactos ambientais. Então, quando se faz esse produto totalmente verde, vamos dizer assim, no caso, um plástico biodegradável, então, faz com que a responsabilidade socioambiental da empresa seja o quê? A redução de os impactos no meio ambiente, certo? Isso quer dizer que a ação social isso quer dizer que o meio objetivo desse negócio, desse empreendedorismo, tanto pode ser de cunho ambiental ou social, né? Isso quer dizer que nos empreendimentos considerados verdes, a gente vai ver tanto o produto final ou serviço trazendo essa minimização dos impactos, dos danos ambientais, como, se não for o produto final ou serviço, eles vão ter dentro da sua prática empresarial, organizacional, vão adotar práticas sustentáveis, que aí também tem o objetivo de minimizar esses danos, certo? Como é o caso aqui da Rede Asta, uma cooperativa de artesãs que perderam seus empregos, mas utilizavam aí no seu modelo de negócio é que se trata de um empreendedorismo social, mas com um viés verde, porque quando trabalha o artesanato, trata-se de um produto, vamos dizer assim, um artefato, que geralmente usa materiais reciclados e isso faz com que, consequentemente, tenha um menor impacto ambiental, tá? No próximo vídeo, eu trago um tipo, um exemplo de modelo de negócios que o seu produto final, ele é um grande vilão no que se trata da problemática de resíduos, né? O que são os pneus, um problema sério acarretado pelo uso e devido do destino, descarte desse produto. Além de demorar mais de 600 anos para se decompor na natureza, eles acabam também de forma indevida, né? Acabam se tornando criadores para doenças como dengue, zika, e aí impactando também além do meio ambiente a questão da saúde humana. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver a preocupação da empresa, mesmo tendo um produto que tenha esse impacto, que gera um impacto um dano no meio ambiente, mas tem essa preocupação de adotar ações sustentáveis que minimizem esses danos, certo? Então, vamos lá. Você consegue imaginar a proporção de 2 milhões e 500 mil pneus? 2 milhões e 500 mil pneus ocupam 100 estádios de futebol. 2 milhões e 500 mil pneus empilhados equivalem a 2.010 torres Eiffel. 2 milhões e 500 mil é o número de pneus e amortecedores que a De Pascoal ajudou a economizar através do programa Economia Verde. A De Pascoal sempre pensou no futuro, mas há 10 anos percebeu que era preciso fazer algo a mais. Era preciso fazer algo que envolvesse todos, como uma corrente do bem entre clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade. Estava na hora de parar e repensar o modelo de negócio e transformá-lo de forma que toda a sociedade pudesse se beneficiar. Foi então que grandes mudanças foram realizadas por que mudanças de verdade acontecem de dentro para fora. A De Pascoal criou o movimento Economia Verde. Ela trocou vendas por servir. Realizou treinamentos que promoveram grandes mudanças de atitude através deste programa. O cliente chegava na loja querendo trocar quatro pneus. Era realizada a revisão de segurança no carro e ao final o veredito. Hoje você não precisa trocar os quatro pneus, apenas dois. E o cliente... Como assim? Você não quer me vender os quatro pneus? Isso mesmo, a De Pascoal não troca o que não é necessário. Ela mede e testa antes de trocar. O objetivo do programa Economia Verde é muito maior. A De Pascoal ajuda o cliente a fazer a correta manutenção do veículo para economizar tanto para o seu bolso quanto para o planeta. Desenvolveu até equipamentos próprios para verificar se os amortecedores necessitam ser ou não substituídos. E através de ações como Pit Stop, Kit Economia Verde, guias práticos com dicas de manutenção preventiva e revisão de segurança, o cliente obtém informações para manter o carro em dia sem trocas desnecessárias. Mas, para que tudo isso? Você sabia que até o ano de 2020 a frota circulante de carros e caminhões será de aproximadamente 50 milhões de veículos no Brasil? Consequentemente, em alguns anos eles precisarão de manutenção. Imagine a quantidade de pneus e peças que serão necessários. Por isso, a importância da consciência sobre manutenções preventivas para que as trocas ocorram no momento certo e que os itens trocados sejam descartados de maneira ambientalmente correta. Se não pararmos para pensar nisso hoje, e mais, ter uma atitude com relação a isso, amanhã poderemos não ter mais solução. O consumo está cada vez mais presente na vida de todos. Com pequenas atitudes, podemos promover que a consciência fale antes da impulsividade pela compra e pela venda. E fazendo o consumo consciente, teremos mais recursos por mais tempo em um mundo melhor. E você, o que espera do futuro? Comece a criá-lo agora! Bom, dois termos de bastante relevância para que os negócios sustentáveis e empreendedorismo verde atinjam aí os seus objetivos, que é reduzir os impactos no meio ambiente, são a ecoeficiência e o ecodesign. Por ecoeficiência, a gente entende, nos remete àquelas práticas ambientalmente responsáveis que devem estar alinhadas com as políticas estratégicas do negócio. Uma dessas práticas pode ser feita através de redução do consumo de materiais como bens e serviços, intensificar a reciclagem de material. Aqui a gente pode entender de certa forma, significa criar mais produtos e serviços com uma redução, tanto na utilização de recursos como também na produção de desperdícios e poluição, ou seja, produzir mais com menos recursos, menos resíduos e menos riscos. Quando se fala de ecodesign, entende-se como um conjunto específico de práticas de projeto dentro do seu negócio, orientadas à produção, criação de produtos e processos ecoeficientes, ou seja, tendo aí a necessidade de respeitar os objetivos ambientais, de saúde e de segurança também. E tem por objetivo principal criar produtos ecoeficientes, sem comprometer os custos, a qualidade e restrições de tempo para a fabricação. ou seja, produzir com menos material, adotando uma reciclagem fácil, um produto com maior durabilidade, então, são uma das características de produtos criados com esse conceito de ecodesign que a gente vai ver melhor trabalhado, vamos verificar na próxima aula, E por fim, para finalizar a aula de hoje, eu trouxe aqui três perguntinhas que vocês, caso queiram responder, é só clicar na palavrinha aqui que vai direcionar o formulário e vocês vão responder acerca do que a gente viu nessa aula, sobre sustentabilidade empresarial, se vale a pena sustentabilidade, adotar sustentabilidade nos negócios, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a opinião de vocês acerca desses conteúdos, tá? E aqui tem as referências, as principais referências apresentadas nessa apresentação, tantos sites consultados, e eu gostaria de agradecer pela participação de todos nessa primeira aula da oficina, e a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais e um abraço a todos.